William Lois Peterson Nascido em 21 de fevereiro de 1953, é um ator e produtor americano. William é o caçula de seis filhos. Enquanto estudava no estado de Idaho, William fez um curso de atuação que mudou a direção de sua vida. Em 74, ele deixou a escola junto com sua esposa Joanne e seguiu um professor de teatro para o país basco, onde estudou como ator shakesperiano. William estava interessado na cultura basca. Ele estudou a língua basca e deu a filha ao nome basco Maite. Ela nasceu em 1975. William retornou a Idaho com a intenção de ser ator. Não querendo trabalhar em Idaho, ele voltou para a região de Chicago morando com parentes. Tornou-se ativo no teatro e ganhou seu cartão de ator. Em 81, ele estreou no filme Profissão Ladrão. William se recusou a participar de Platão, por ter que ficar longe de sua família nas Filipinas. Mas, William ficou mundialmente conhecido em CSI, Investigação Criminal, que interpretou o Dr. Gil Wilson de 2000 a 2010 e voltou em 2015 como convidado no final da série. William também atuou em Profissão Ladrão em 81, Viver e Morrer em Los Angeles em 85, Caçador de Assassinos, Dragão Vermelho em 86, A Voz do Silêncio em 87, Long Gone em 87, Um Toque de Infidelidade em 89, Jovens Demais para Morrer em 90, Minha Mulher Vai Casar em 91, Keep the Chat em 92, Passed Away em 92, Sia, Exilado em 93, Olho por Olho em 95, The Beast em 96, Medo em 96, Doze Homens e Uma Sentença em 97, Sangue na Noite em 98, Os Maiorais em 98, The Staircase em 98, Paraíso das Ilusões em 99, A Conspiração em 2000, Sociedade Secreta em 2000, Haven em 2001, O Substituto em 2011, Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo em 2012, E entre vários outros filmes, William foi casado com Joanne Brady de 74 a 81, E tiveram uma filha nascida em 75, Em Março de 2002, Ele ficou noivo de sua namorada de longa data, Gina Sironi, professora de Biologia, Os dois se casaram na Itália em 2003, Em 5 de julho de 2011, William e Sironi deram as boas-vindas aos gêmeos, Filho e filha, O ator tem dois netos, William também possui uma estrela na calçada da fama, O patrimônio líquido do ator, É estimado em 35 milhões de dólares, Chegando a ganhar 600 mil dólares por episódio em CSI, Infelizmente não encontramos fotos da casa do ator, Não sabemos quais desses carros o ator ainda possui, Mas, ele já foi visto num Tesla Model, Num Audi R8, Num Bentley Continental, E no Ford F-350, Mas e aí, o que você acha de William Peterson e seus filmes? Deixe seu comentário, Deixe joinha no vídeo, Inscreva-se no canal, E também, Compartilhe este vídeo, Assim você ajuda na divulgação do canal, E até o próximo vídeo!